Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e já vai deixando seu like. O vídeo de hoje é Cuidados Diários com o Husky Siberiano. Eu vou falar a verdade pra vocês que eu não costumo pentear Pandora todo dia, eu pintei umas duas vezes na semana, porque geralmente o dia a dia da pessoa é cansativo. Porém, a pessoa tem que ter essa responsabilidade, né minha gente, de pentear todos os dias, que é essencial. Pra não ficar caindo os pelos. Sempre, geralmente, os pelos de o Husky vai cair sempre. Independente de se tá na troca de pelo ou não. Pelo menos na minha experiência é assim, no meu ponto de vista, né? Então eu vou falar pra vocês o que é necessário fazer. Ou eu vou mostrar pra vocês o que eu faço mesmo, porque eu não sou nenhuma profissional, não. Eu tô com Pandora faz um ano, um ano e um mês que eu tô com ela. Pandora vai fazer um ano e três meses. Então eu vou falar pra vocês, vou mostrar o que eu faço. Nesse tempo, né, que eu tô com ela. Eu vou fazer os cuidados diários dela. E vou mostrar pra vocês. Minha gente, eu vou tentar... Pera aí. Não fuja. Mostra pra vocês a unha dela. Eu cortava a unha da Pandora quando ela era pequena. Né, mamãe? Ela é muito carinhosa, minha gente. Um amorzinho. Ó, deixa eu mostrar. Eu cortava pra vocês a unha da Pandora quando ela era pequena. Porém... Porém... Agora, minha gente, eu não sei o que ela faz. Que a unha dela fica bem pequenininha. Nem precisa cortar. Ó. Vem cá, minha. Ó, minha gente. Vocês estão vendo? Olha os pelinhos aqui. Ó. Dá pra vocês perceberem que ela não tem aquela unha grandona. Meu Deus do céu. Pelo na minha boca. Ela não tem aquela unha grandona. Ó. A unha dela é assim, minha gente. Ó. Bem curtinha. Eu acho que é ela andando na rua mesmo. Que vai, tipo, serrando e diminuindo. A única unha que eu preciso cortar dela é essa aqui do dedinho. Que fica aqui de lado. É essa aqui do dedinho. Que fica aqui de lado, ó. Pera, mãe. Deixa eu tentar mostrar dessa... Pronto. Dessa mão vai ficar melhor pra mostrar. Pera, filha. Essa aqui do dedinho, minha gente. Pandora. Essa aqui do dedinho. Que eu preciso. Essa aqui do dedinho que eu preciso cortar. Quase não deixou falar. Essa do dedinho de lado aqui. É que eu preciso cortar. Porque as outras, eu acho que ela andando mesmo. Vai serrando. E aí eu não preciso. Então, o que eu vou fazer hoje. Mostrando pra vocês. Ela que tá mexendo na câmera. É que eu vou limpar o ouvido dela. Eu limpo o ouvido dela, minha gente. Tem gente que usa alguma solução, né. No ouvidinho do cachorro. Porém, eu não uso. Não preciso. A cera dela não é dura. Eu limpo. Geralmente eu uso dois contonetes. Vou pentear ela também. Junto com vocês. E vou escovar os dentinhos dela. E vou mostrando pra vocês. Minha gente. Eu ia filmar no chão. Mas já que ela tá aqui em cima do sofá. Eu vou fazer logo antes que ela desça. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar, tá. Primeiro, pra pentear ela, eu vou usar esse pente de plástico. Minha gente, esse é o mesmo pente que eu uso desde que eu peguei a Pandora. Eu disse, então, esse pente já tem um ano, né. Ele custou cinco reais. É de plástico. Tem gente que não gosta. Prefere aquele de ferro. Porém, ele é muito útil. Ó, não se acaba, minha gente. É bem bonitinho. E serve bem. Eu vou pentear ela aqui no sofá mesmo. Depois eu vou tirando os pelos. E jogo fora. Normal. Dois contornetes que eu uso pra limpar o ouvido dela. Eu uso dois contornetes. A escova de dente dela, minha gente, foi na Shein. Eu mostrei pra vocês em um vídeo de comprinhas da Shein. Ela vem com essa capinha protetora. E a escovinha dentro. Escovinha de dedo. Que eu coloco meu dedo aqui. E escovo os dentinhos dela. Quando eu acabo, eu lavo a escovinha dela. Geralmente eu faço esse serviço no chão, tá? Mas... Tá caindo minha câmera. Ajeitei, minha gente. Tá meio torta. Mas não dá pra colocar a ring light no chão. Então, eu vou fazer assim mesmo. Tá meio ruim, né? A filmagem mais é o que dá, minha gente. Essa minha ring light tá ruim. Ela fica descendo sozinha. Enfim, mostrei a escova de dente. E a pasta que eu uso é essa aqui. É Pet Clean, a marca. Eu uso ela desde a primeira vez que eu escovei os dentes da Pandora. A única que eu usei, minha gente, foi essa. É um gel dental, uso veterinário, né? E eu acho que ela tem um gostinho, não sei. Ela não tem cheiro. E, minha gente, vamos lá começar. Eu vou começar limpando o ouvido dela. Ela deixa eu fazer tudo com ela, minha gente. Ai, meu Deus, machuquei. E, minha gente, vamos lá. E, minha gente, vamos lá. Agora eu vou limpar o outro. E, minha gente, vamos lá. E, minha gente, vamos lá. Amém. Minha gente, o Pandora é um amor, como vocês estão vendo, ela deixa eu fazer tudo com ela. Eu não vou mostrar de pertinho não, porque é meio nojentinho. A cera deles, eu acho que é de todo cachorro, é preta e aí um contonete, eu uso os dois lados no mesmo ouvido. Ela fica com a orelhinha bem limpinha e eu vou, joguei aqui, mas já já eu vou apanhar, né, pra quando encerrar o vídeo com vocês. E agora eu vou, não sei se eu pentei primeiro sem os cabos de dentes. Vou pentear? Ela não gosta muito de pentear. Eu vou ficar cheia de pelo também. E agora eu vou, não sei se eu pentei primeiro sem os cabos de dentes. Então, eu vou, não sei se eu pentei primeiro sem os cabos de dentes. Minha gente, esse foi o tanto de pelo que eu tirei hoje Por mais que pinteie todos os dias Sempre vai ter, tá? Agora eu vou escovar os dentes dela Pra vocês verem Como eu disse, minha gente A filmagem não tá tão legal Porque eu só tenho a ring light Não tenho tripé E minha ring light tá ficando ruim A escova Nem desce a Pandora Aí eu coloco pouquinha a pasta mesmo Colocar bem pouquinha Deixa eu botar primeiro ela aqui em cima Pra eu colocar no meu dedo Vem, vem, vem Pandora muito grande Muito grandona Ai meu Deus, tem nem jeito Tá, vai assim mesmo Eu vou colocar aqui no dedo Vou colocar um pinguinho de pasta Não é muita, tá minha gente É pouca mesmo E ela fica comendo a pasta E prendendo os dentes Desce a mais Os dentes dela não gostam A minha gente muito De escovar Pera, filha Eu vou colocar aqui no dedo E vai fazer aqui no dedão E vai fazer aqui no dedo E vai fazer aqui no dedo Colocar mais um pouquinho Um pouquinho O bom dessa escova, minha gente, é que não machuca Ela é de silicone Pronto, minha gente, acho que já chega de escovar os dentes Ela não gosta de escovar os dentes Eu acho que é o que ela menos gosta Ela não gosta que pintei ela Que rasquei, né? Mas ela gosta menos ainda De escovar os dentes Porém, eu faço o que dá E também, minha gente, eu sempre dou aqueles petisco Aqueles ossinhos durinhos Que limpa os dentinhos, né? Também Acabou, mãe, de fazer esse vídeo chato, mãe Um amorzinho, minha gente Ela é bem um amorzinho Eu mostrei pra vocês o que deu Agora eu ainda vou colar Com as estrelinhas nela Eu não dou banho na Pandora toda semana Minha gente, eu dou banho uma vez no mês Que é o necessário pro husky, né? A pessoa pode dar até Uma vez a cada dois meses Uma vez a cada três meses Eles não tem cheiro de cachorro E eles se limpam sozinhos Acho que tipo gato, né, minha gente? E é isso Até também Ela tem Duas camadas de pelo Então não pode dar muito banho Pra não causar fungo Caso fique Um pouco molhada ainda Ó, minha gente Colei Colei aqui as A estrelinha nela E ainda vou dar um petisco pra ela Porque ela se comportou muito bem No vídeo da mamãe O vídeo foi esse, minha gente E essa é a Pandora Apesar do tamanho É um amor, um amor, um amor Muito carinhosa Muito mansinha Muito perfeita E o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado de acompanhar E até o próximo vídeo